Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu ensinarei como deixar a cor do seu vídeo maior Então pra isso vocês tem que deixar o seu like, se inscrever no canal Então, bora lá! Então galera, vamos lá? Hoje eu também vou ensinar como deixar crescer Ah não galera, esqueci de fazer um negócio Então galera, pra isso vocês tem que fazer isso Vocês tipo apertam a imagem Bota a cor que vocês quiserem, botei rosa Aí vocês vão botar tipo aqui, né? Olhem Aí aqui, ó Deixa mais pequeno Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Então tchauzinho Eita coisa boa sou Eita coisa boa sou Eita coisa boa sou